Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fada Tô sem malícia, tá querendo feitão, vou se bater de frente, vai ser o jogão E eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fada Tô sem malícia, tá querendo feitão, vou se bater de frente, vai ser o jogão Me desce de risando, sabe de risando, me vai te provocar Eu passo tudo te olhando, tá sinilizado, me vai te provocar Eu passo tudo te olhando, tá laranja, tá indigilizado, me vai te provocar Eu passo tudo te olhando, não vai te provocar Pelda, eu faço tudo te olhando, Kurtaraw,克ほ, pra ser em sorry E aí E aí E aí E aí E aí G Africa Tchau, tchau. Obrigado.